Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um treino da RP Goleiros e de um formato diferente. Eu vou fazer aqui uma narração para explicar para vocês o conceito de cada exercício que a gente praticou aí nesse dia. Tá bom? Aí vai ficar bem legal e vocês vão poder aproveitar mais aí esse conteúdo que a gente está mostrando para vocês. Olha só que legal pessoal, esse primeiro exercício envolve muita concentração e tempo de reação. Por exemplo, aqui o Gabriel que está na minha frente, ele só pode defender as bolas que vêm rasteira. Ele só pode fazer a entrada e eu tenho que pegar as bolas que vêm no alto. Tá? Então essa é a concentração. O Gabriel não pode interferir nas bolas no alto, ele tem que abaixar a cabeça. Agora ele interferiu, ele se assustou. E eu pego as que vêm em cima. Olha lá, agora ele inverteu. Agora eu pego as de baixo. E ele vai pegar as que vêm alta. Um exercício de muita, muita concentração. Olha lá, o que vem rasteiro é minha. Agora eu caio fazendo também. Olha só, agora é um pouco mais difícil. Agora envolve um tempo de reação maior. Porque o de trás pega as bolas altas, o da frente pega a rasteira. Só que ele vai chutar. A bola vai ser chutada no canto. Então você tem que sair. Olha só, é bem mais difícil. Mas esses dois aí mandam muito bem. Então eles tiveram uma certa facilidade aí. E eu sofri um pouquinho com esse exercício. Vocês vão ver. Meu Deus, eu tô muito gordo. Olha só, agora o Caio veio pra frente. Olha só, o Caio ameaçou e ele ainda conseguiu pegar. O Caio só pode pegar de baixo. Não pode ir na bola alta. Olha lá, ele foi também. O menino de trás também teve o reflexo de pular. O Gui. O Caio joga footset profissionalmente, né? Tem muita habilidade de tirar bolas com os pés. O Caio tá com a gente aí desde o começo da RP. Já foi escritor. O cara manda muito bem. Joga no Corinthians atualmente. Footset do Corinthians. Olha aí, ó. Aí eu acabei caindo. Não era a minha vez, mas eu acabei saltando. Olha lá, saltei de novo, ó. Falta de concentração isso daí. Ó, essa bola era a minha e ele me atrapalhou, Gabriel. Então os dois tem que estar muito ligados pra fazer esse exercício. Ó, ele pulou, mas eu consegui defender. Aí, vai sair lá dele. Pegou. Agora eu vou pra frente. Ó lá, atrapalhei ele. Essa bola era dele, não era pra eu sair. Ó, de novo. Atrapalhei ele de novo. Ó, essa era a minha e deu certo. Ó, essa é a bola. Vamos, vem, vem. Boa, Gabriel. Traz pra você e deita no chão, velho. Mas presta atenção. Conceito, vamos. Bora. Boa, boa, boa. Ó lá, essa era a minha. Vamos, pra frente, conceito. Vem. Boa, Gabriel. Gostei, foi pra ela. Gostei, você foi nela. Bora. Ah, boa, boa. Gostei, gostei. Bora, gostei. Be ligado. Vamos, ligado. Vem, vem. Vem. Boa, Gabriel. Boa defesa do Gabriel. Bora, postura rápido. Vamos, vamos. Boa, do... Excelente. Bora, duas boas, conceito. Boas boas. Vamos, vem. Ah, vamos, do... Aí eu não consegui, meu tempo de reação não foi suficiente pra chegar na bola. Troca. Conceito, vem. Vem, vem. Agora esses dois aí tão voando, né? Os dois garotos aí. Saiu antes, ele não jogou cagarrão mesmo. Boa, vamos. Que que é isso, velho? Isso atrapalhou teu parceiro, mano. Bora, ligado. A reação é ligado. Vocês, vamos. Ah, agora que era pra isso, não foi, mano. Fingiu que ia bater forte. Vem, vem. Boa, Cauã. Tá bom? Resolveu o problema. Bora. Ligado. Pulsiona. Boa. Boa, ropa. Aí já era mais um exercício de... Um exercício técnico, né? De fundamento. Só pular o cone e fazer um punho, né? Intercalar a posição com o seu parceiro. Bem tranquilo. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Perceiro aqui. Bora. Boa, Lino. Isso. Bora. Devolve no meio, não. Calma. Boa, boa. Esse aí foi o meu terceiro treino na RP, depois da volta, da quarentena, tá, pessoal? Boa, caiu. Boa, vamos. Boa. Boa, Lino. Aí já era pra fazer o fundamento também, né? Só que aí já é cama, né? Boa, Gabriel. Dá um salto, faz a cama. Muito bom. Eu tinha muita dificuldade de acertar a perna da cama, né? De deitar a perna certa, de levantar a perna correta. Hoje em dia eu acho que eu corrigi isso. Dificilmente eu erro a perna da cama, né? Mas falta ainda mobilidade. Às vezes eu acabo no treino tomando bola no meio das pernas porque eu não desço muito rápido. Então, precisa emagrecer, voltar ao ritmo pra ter mais essa agilidade, né? Aí tá o Alexandre, o professor Alexandre. Manda muito bem. Alexandre, ele é goleiro profissional ainda. Ah, esse exercício foi muito legal, pessoal. Olha, pura concentração. Você vai trocando de bola com o seu companheiro do lado. E quando você ouviu o seu nome, você sai correndo e faz a defesa. Você larga tudo e sai correndo. Então, também é outro exercício de concentração e agilidade. Boa, Cauã. Já pega outra bola aí, meu. Caio! Bora, vem, Cauã. Vamos, vamos. Boa, boa. Vem, vem, vem. Boa. Cauã. Bora, Cauã. Vem. Boa. Linda a defesa, Cauã. Gabriel. Bora, Gabriel. Vamos, vem. Boa. Boa, Gabriel. Boa, vem, Du. Vamos, Du. Agora é do outro lado, né? Mesma coisa. Bora, Cauã. Vamos. Boa, veio o Cu. Vem. Bora, Caião. Vem, vem, vem. Boa, Caião. Bora, Gui. Vem, vem. Resolve. Boa, Gui. Boa, não é que voa, cara. Vem, resolve, Du. Ah, boa, Du. Ah, eu parei, porra, vim. Linda, Cauã. Boa, Caião. Boa, Caião também. É você, meu, Du. Bora, Du. Vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Opa, passei da bola. Vem, bora, vamos, vamos, vamos. Agora é tocando com o pé, ó. Boa, boa, Tom. Vem. Boa, boa, Caião. Três. Vem. Vamos, Vem. Agora é só um esbate mesmo, né, com três jogadoras no rebote para fazer o gol. Boa, bate. Resolveu o problema. Vamos. Bora, vem. Então a ideia ali é você não dar rebote, né? Ou você segura ou você espalma para o lado. Vamos, atacante. Vamos, atacante. Que é isso? Opa, fiz meu gol. Bora. Bora. A gente tem que fazer isso e treinar para poder espalmar a bola longe, né? Bem para o lateral mesmo. Ah, caralho. Que é isso? Resolveu o problema. Bora, duas. Duas ainda. Uma. Uma não. Uma agora. Boa. Defesa e gol. Boa. Soltei no pé dele. Essa eu soltei no pé também, só que eu consegui fazer duas defesas seguidas, ó. E a terceira o Caio perdeu. Obrigado. Nossa. Três. Vamos. Uh, rebote. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você quer que a gente continue narrando os treinos lá da RP, se foi legal para vocês. E é claro, pessoal, não esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Boa, boa, Edu.